Eterno paraíso que a todos faz sonhar És sempre maior do que tudo que se possa imaginar No verde da mata, no sol a brilhar, nas águas do teu mar Do amanhecer ao anoitecer não existe melhor lugar Tu és a fonte da vida, a vida em ti é prazer Prazer que vem da natureza, natureza sem igual Eterno paraíso que a todos faz sonhar És sempre maior do que tudo que se possa imaginar No azul do teu céu, na areia brilhar, no fundo do teu mar Tem cantos, encantos, belezas que não existem em outro lugar Fernando de Noronha É Pernambuco, é Nordeste, é Brasil